beleza galerinha beleza olha eu vou parar aqui na estrada para mostrar para vocês estamos aqui no estado de Lourdes fala Lourdes em francês vou mostrar para vocês umas curtição de vinho aqui as vinhas aqui onde eles fazem a terra de vinho usam muito para fazer vinho biológico aqui sabe olha só que bonito carregadinho as caixinhas aqui ó é muito lindo em usado para fazer o vinho biológico tá na moda agora vinho biológico viu olha como os caixinhos bonitinho é muito lindo hein olha e tem muito 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 bom plantações em infinita como vocês podem ver aí ó incrível incrível lugar bonito muita plantação é inacreditável e tem as uva branca também que ele faz vinho branco olha só esse é um pedacinho né só um pedacinho tem muita coisa para cá no sul da França paraíso e olha só olha só que bonito hein top das galáxias tem mais uma cidade lindo lá tem tipo no meio da da pracinha lá ó se vocês puderem ver tem tipo um negócio para amassar a uva né tipo tipo moinho movimentado aqui ó ó o radarzão ali ó pegando pessoal muito legal né vamos embora tô top das galáxias vamos para casa vamos embora então beleza então legal né gostaram que vocês acharam aí da plantação de uva aí as vinhas é legal essa região aqui é muito muito famosa aí pela produção de vinhos espumantes inclusive é a relato de que essa cidade aí limu se fala limo limo em francês ela é bem conhecida com por um festival festival de inverno chamado efex ele dura três meses é ela vai de de janeiro se eu não estiver enganado aqui deixa eu ler minhas informações de janeiro até março todo final de semana os os historiadores aí de vinho eles fazem aí um uma festa tipo uma feira alguma coisa no final de semana que é chamado esse festival de inverno os historiadores acredito que o primeiro vinho espumante foi produzido nessa região aqui em região de limu e lá por volta de 1531 é pelos monges né os monges de uma igreja a igreja é xantilari é que fica aqui próximo aí tem um rio que chama-se rio essa região aqui ela toda é como se fosse uma região do estado tipo uma coisa parecida assim chama-se região bom esse clima aí do limu é típico de mediterrâneo verões quentes inverno seco suave com pouca chuva também não é incomum aí é nevoês ocasionais e os dias de vento também não são incomum as temperaturas de inverno ela pode chegar a cair até zero graus aí e outono e a primavera são bem leves aí isso facilita também bastante a produção aí de vinho essa região de limu não tem assim uma estação meteorológica que prevê e dá o clima ao tempo todo dia eles são baseado mais pela cidade próxima que vocês virão nos próximos vídeos que é a cidade de carcaçona a cidade de limu ali são dados técnicos né foi ocupado aí da era aí da do período neolítico né e tem vestígio aí de que a ocupação se iniciou originalmente na colina onde tem essa essa parte da borda aí dessa região de Uda na verdade a combinação desses dois habitats aí né que é o Flaciano Limuçu que dá toda a probabilidade de que a fundação da cidade de limu de limu é no século 13 mais ou menos ano a aglomeração desenvolveu em torno de uma igreja em 844 mais ou menos esse ano aí uma carta de um tal de chá de São Calvo atribuiu a cidade abadia de Santillère Santillère onde é que seria Santillère essa primeira menção da cidade de limu até então pertencia aos acerviços da cidade de Norbonne que é próximo aqui também que faz parte dessa região de Uda então no século 10 né a cidade dependendo assim dos condes de Rez eu não vou ficar lendo esse termo técnico aí que eu acho que pouca gente é dá credibilidade isso aí mas o que é importante é pra vocês estão ver aí é uma cidade típica do sul da França uma cidadezinha é olha lá pra vocês verem a garrafa de vinho em cima do carrinho lá viu? volta um pouquinho o vídeo pra vocês verem lá do lado esquerdo então é um lugar bastante que se remete mesmo a produção de vinhos espumantes que a propósito é muito, muito, muito bom tem vinhos rosê, vinhos branco tintos que é produzido aqui e é famoso no mundo todo tem produções artesanais produções limitadas é um final de semana aqui é domingo né o pessoal fica tudo recolhido só um pouco movimento na rua como é da cultura do eropeu a gente tá passando aqui bem pelo meio da cidadezinha já passamos por várias outras aí já não sei bem qual que é onde que é a parte mais que é de limô e onde que é a parte de outras cidades então tudo meio emendado uma no outro muito bonito essas árvores no meio assim no lado né da pista e dá um todo um charme uma característica diferente a velocidade é bastante baixa também 50 km por hora e é típico dessas regiões você vê nas estradas venda de frutas uva pêssego maçã geleias inclusive eu comprei algumas coisas alguns produtos dessa região aí trouxe pra casa comprei vinho comprei espumante não dá pra trazer muita coisa porque quando você vem da França pra Suíça existe o controle de 300 euros que você pode trazer de mercadoria de lá pra cá acima disso você tem que pagar o imposto e a Bima já complica mais então não dá pra trazer trouxe pouca coisa comprei sal na região de Lacamar que é onde a gente vai depois em Egmore que é mais a parte litoral mesmo bem pertinho e vocês vão ver é muito complicado você achar banheiros públicos nesses lugares assim é é bastante complicado na Europa pelo menos até hoje é mais nas autoestradas mesmo que você consegue achar locais pra parar e fazer esse tipo de coisa caso contrário é bem complicado você achar um banheiro público ou um lugar que você possa entrar e fazer alguma coisa porque como você vê é tudo fechado o pessoal é diferente do brasileiro que trabalha se na semana domingo sábado aqui é muito pouca é lugares funciona nesse no final de semana a propósito né não poderia deixar de comentar que tava muito calor é uma época que eu fui agora faz aqui uns dois três semanas e eu tô fazendo essa gravação do vídeo após ter feito o vídeo tô fazendo em casa a gravação de áudio pra fazer uma gravação legal porque tava muito ruim o som da GoPro a GoPro sem um microfone fica um som já regulei ali pro vento pro estéreo mas tem um ar-condicionado do carro ligado fica aquele sopro você já deve ter percebido isso em outros vídeos fica muito ruim você fala alto você atrapalha fala baixo atrapalha e às vezes a gente quer conversar com as outras pessoas no carro e o cachorro também ficava resmungando o tempo todo porque ele quer sair quer passear quer ir pro mato então eu resolvi fazer essa a gravação pós-vídeo olha como é bacana essa trilha de árvores aí e eu sei que às vezes esses vídeos aí pode ser um pouco meio maçante pra algumas pessoas mas eu tenho certeza que pra mim é muito prazeroso andar nessas regiões olha quanta fábrica de vinho vocês estão vendo aí olha lado esquerdo então se produz muito vinho vinho espumante champanhe etc nessa região como eu estava dizendo às vezes é meio estranho mas pra mim é muito prazeroso fazer vídeo mostrar esses lugares pra vocês lugares que quando eu era adolescente eu via em filmes falava sul da França nossa achava aquilo parecia ser um outro planeta coisa de outro mundo e de repente você se encontra nesse lugar então pra mim dá muito prazer e esse prazer eu gosto de dividir mostrar pra vocês um pouco olha o McDonald's ali eu tenho também viu esse prazer de dividir um pouquinho pra vocês me satisfaz bastante embora a vez pode ser uma duas ou três ou talvez só eu mesmo curtir eu tenho prazer de fazer esses vídeos nem que seja pelo menos pra guardar em arquivo pra mim pra poder futuramente lembrar os lugares que eu passei onde que eu fui isso é muito legal tava procurando nesse momento um posto pra abastecer fui pra frente achando que tinha um posto mais à frente bem no fim não tinha depois eu tive que retornar pra poder abastecer o carro ainda tinha um pouco de combustível mas não quis arriscar muito dava pra fazer mais uns 50km mas é olhei nos mapos olhei no GPS tinha outros postos mas o preço tava muito alto porque já pegava um pouco a autoestrada então eu acabei retornando depois pra abastecer aqui é o tempo já tava nublado um pouco mas tava muito quente muito abafado como eu falei no vídeo anterior o ar-condicionado do meu carro parou de funcionar tentei arrumar pôr gás nele mas ele tava com um pequeno vazamento e não valeria a pena pôr o gás no ar-condicionado que em um ou dois dias ia vazar todo e ia ser dinheiro jogado fora 49 euros pra fazer uma recarga higienização eu cheguei aí antes de vir pra cá na França mesmo porque seria bem mais caro na Suíça cheguei aí num lugar fazer o teste mas não valeu a pena e os caras não consertam final de semana é mais é troca de peça assim por diante é uma cidade é uma região muito legal gostoso de passear passar no meio dessas vinhas conhecer parar provar um pouco de vinho olha vinhos bio tem muita região de vinho bio olha então vão olhando pra vocês vendo as placas aí pra vocês poderem definir um pouco o que é produzido nesses locais então é muito legal você passear curtir e andar no meio olha que legal essa estrada show de bola todas essas árvores parecem eucaliptos mas não é acho que é tipo uma castanha é muito dessa região é uma cidade bastante antiga também como eu já li no começo e é gostoso andar aqui eu gostei principalmente de ver a parte onde produzem bastante vinho saber que é uma região bem famosa e se destaca mundialmente pela fabricação de vinho e quando se fala de sul da França se fala de gostoso paz paraíso a infinidade de lugares é bem diferente de qualquer outro lugar da Europa porque você come bem as coisas são bem mais baratas você encontra coisas que só existem nessas regiões nessas regiões aí e olha mais fábrica de vinho para você dizer muito, muito fabrica-se muito vinho então essa região ela é muito produtora é diferente porque para a gente que está isolada aqui no caso mais na Suíça a Suíça produz pouca essência de algumas coisas e bom cada país tem sua característica comum mas tem muita coisa que aqui é legal que você só encontra aqui no Sul da França e eu gostei demais de passear aqui espero que vocês gostem dê um 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 likezinho no vídeo porque o YouTube ele trabalha em cima de de visualizações se você dá um like curte meu vídeo ele vai te recomendar meus próximos vídeos meus vídeos vão ficar se destacando isso ajuda a gente ajuda o canal e os vídeos vão ficando sempre é por cima como diz porque se você não ajuda vai como diz vai sumindo pra mim é legal eu gosto de guardar os vídeos comecei a fazer vídeo foi por isso pra guardar meus vídeos dos lugares que eu passei e acabou se tornando um hobby um entretenimento como se fosse pescar como se fosse qualquer outra coisa gosto demais de fazer vídeo e mostrar pra vocês e sempre que eu tô andando é filmando sempre tô pensando em fazer vídeo pra mostrar pra vocês as coisas legais que eu vejo as coisas novas que tem nessas regiões e é tão bom então sinta-se privilegiado você tá conhecendo o sul da França a região de Ode se escreve A U D E mas como A e U chama-se O então é Ode a região de Ode próxima cidade de Limon se escreve Limoux L I M O U X mas se lê em francês Limon e sinta-se privilegiado de conhecer uma típica cidade interior da França do sul da França e veja como que é a diferença de cultura veja como que são essas arquiteturas bem antigas é muito legal e tem aí muita história religiosa envolvendo essas regiões aqui principalmente Carcassonne Narbone Rino de Chateau era muito disputada pelos condes pelos bispos a igreja católica tinha muita influência sobre essa região no passado do século X mais ou menos tanto que houve muito massacre houve muita guerra nessa região e segundo os historiadores é uma região muito disputada muito explorada por ser região de Ibiramar essas coisas mais litoral e na época em que se o transporte era mais marítimo as navegações então essas regiões de Ibiramar sempre onde se criava as comunidades tinha essa grande disputa aí e a igreja católica é sempre em cima onde tinha alguma oportunidade alguma coisa diferente a igreja católica se instalava e empunhava empunhava não sei se fala correto empunhava suas regras suas leis para catequizar e não deixar a religião cair e ter domínio sobre as riquezas e sobre o povo em si então muita gente que contrariava era eliminado de forma covarde porque qualquer coisa que você soubesse um pouco diferente era taxado pela igreja como bruxa como bruxo como feiticeiro como herege como pecador e a igreja acabava aplicando várias teorias várias coisas que o povo acabava tendo que acreditar naquilo que eles empunhavam muitas coisas corretas mas muitas coisas que são contestadas dá um joinha ó a mãozinha lá em cima vai na mãozinha lá embaixo dá um joinha ajuda o Jairzão aí vamos manter fazer esses vídeos aí quem não gostar sugere alguma ideia dá alguma coisa que a gente está sempre procurando fazer alguma coisa diferente pra vocês mas o importante é fazer vídeo e mostrar um pouquinho pra vocês eis então apresentado a vocês uma cidade típica do sul da França uma cidade produtora de vinho a região onde se produzem os melhores vinhos segundo historiadores o primeiro espumante do mundo foi feito por aqui nessa região de limô pelos monges então se alguém perguntar você já mais ou menos sabe alguma coisinha dessa região cultura nunca é demais sempre é bom dá um joinha e acompanha o próximo vídeo não acabou agora a gente vai passar lá tem mais um pedacinho depois nós vamos começar a ir pra cidade de Carcaçom onde vocês vão ficar impressionado de ver a cidade de Carcaçom a cidade medieval totalmente preservada muito legal então não esqueça curta comente e aguarde a sequência do próximo vídeo tá bom vai lá espera um pouquinho que logo logo eu posso tchau tchau tchau